E 2011, tenha cheio de boas vibrações. Belo Horizonte planeja realizar a maior festa de rebeio na história da cidade. Serão cinco horas de show no palco gigantesco montado no centro. A enorme estrutura metálica chama a atenção dos belo-horizontinos. É uma hora dos 55 anos, a primeira vez. É uma novidade na Praça Centenária, no centro da cidade. Agora, Anderson tem onde passar o rebeio com a mulher e o filho. Aqui é pra todo mundo, tá? Não só famílias, amigos, pessoas de fora. Vem pra curtir aqui melhor, entendeu? O palco de 700 metros quadrados foi montado sobre uma das mais importantes avenidas da capital mineira. 190 toneladas de aço, ferro e alumínio. Sete telões de LED pra transmitir em detalhes dos shows. Geralmente, o rebeio não passava em branco. E agora a gente vê que as coisas mudaram, né? E se dizem que Mineiro não perde trem, esta linha aqui, então vai ser imperdível mesmo. É que a principal...